Oi, crianças! Oi, família! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. Eu sou a professora Cíntia Abrito, do B2AB. E hoje eu trouxe mais uma proposta para a gente trabalhar juntos. A proposta de hoje é bola entre as pernas. Aqui eu vou utilizar bexiga. Você pode também pegar a bexiga que você tem em casa e a bola que você tiver em casa. Eu fiz uma bola de tecido. Você também pode fazer uma bola de tecido. Ou se você tiver outro tipo de bola, você também pode pegar outra bola também. Não tem problema nenhum. A bola pode ser maior. Isso vai de acordo com o tamanho da criança, a bola. O objetivo dessa proposta é trabalhar força muscular, movimento corporal e equilíbrio. Porque vamos equilibrar a bola entre as pernas para ela não cair e nem estourar a bexiga. Vamos lá brincar? Vamos colocar a bexiga entre as pernas. E podemos ir reto até o ponto de chegada. Ou então, tentar voltar no percurso feito no chão. Sem estourar a bexiga ou deixar ela cair. Cheguei! Agora vamos com a bola de tecido. Fazendo o mesmo percurso. O percurso vai da sua criatividade. Cheguei! Essa foi a nossa proposta de hoje. Eu espero que você realize aí na sua casa com a sua criança. E no momento que você estiver realizando a brincadeira ou assistindo nossos vídeos, tira foto, faça vídeo e manda pra gente. A gente vai amar ver você se divertindo em casa. Um grande beijo e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí